Num ritmo bem pantaneiro, eu fiz essa música que tem por título Síndrome do Pânico. A noite na vida da gente pode de repente nos apavorar Um grito, um grande suspiro, vejo um vampiro querendo atacar Vagueia na ponta da areia, sob a lua cheia, a beira do mar Cavalgo num bravo cavalo, vejo um espantalho, temo o moitadá Lembrei-o no meio da mata, a bala de prata foi lhe acertar Querido novamente é homem, este lobisomem não vai assustar Agora vejo a caipora, quero ir embora, que grande pavor Nas sombras de um barulho caulo, não quero ser alvo desse atirador Expojo no meio da lama, quero minha cama, quero meu amor Esbarro no criado, mudo, quase fico surdo, é o despertador Suado, fico aliviado, estou acordado, o sonho acabou Suado, fico aliviado, estou acordado, o sonho acabou Mas quando eu viro de lado, fico assombrado com uma aparição De medo tento dar risada, mas me falta falar na escuridão Eu cego não tenho socorro, num instante morro na imaginação Eu cego não tenho socorro, num instante morro na imaginação Acendo a luz da lamparina, sinto nas narinas, fedor de amargar Consulto as peças de baixo, sem dor e um fiasco que eu nem vou contar Acendo a luz da lamparina, sinto nas narinas, fedor de amargar Consulto as peças de baixo, sem dor e um fiasco que eu nem vou contar Acendo a luz da lamparina, sinto nas narinas, fedor de amargar Consulto as peças de baixo, sem dor e um fiasco que eu nem vou contar